Flecha, tá enregando as duas plantinhas que vai virar serola? Eu não, vai fazer então. Então, o que você sabe ler? Não, não sei. Não sou idiota. Bem, e quanto dois mais dois? É três, é quatro. Boa. E quanto cinco? Menos dois. Tem. Boa. Flecha, se tu pegar uma laranja e tu chupar ela, tu gasta três minutos pra você chupar essa laranja. E quanto tempo chupa o saco? Não é? E quanto tempo chupa o saco? Outra vai achando com o carinho de quê? Hã? Ô meu, vai te lascar. Gasta chupar o saco. Chupar o saco de quê? Vai te lascar. Ó, Nogê. O saco de laranja. Não, Nogê, não de um saco. Eu não arrepentava de um saco. Vai de uma porra. Ô Flecha, quem mandou aqui é os fãs que queria. Bem, o Federico falou, se pegar uma laranja e tu chupar ela, tu gasta três minutos. Ah, manda ele lá. Vai e fala aí. Bem. Bem. Flecha, se pegar uma moto e pinar ela, aí tu faz três, cinquenta minutos pra você ir. Hã? Tu tá falando que eu sou idiota? Quem mandou isso é a Mônica Chan. Ai, meu Deus do céu. Eu quero falar que eu vou morrer aí. Ah, eu quero falar que é aqui, ó. Ó, eu quero falar que é aqui, ó. Eu quero falar que é toda hora, hein. E quando eu falei nada, eu não sei não. Ai, que eu falei que... Ô, bicho bruto, hein. Tenga a vaga dessa resposta, hein. Meu Deus, hein. Não vai fazer ela aqui toda hora, hein. Não quer falar que tem cavalo prazer e vai dar toda hora, hein. Vai falar que é toda hora, hein. Olha, tá bicho bruto, hein. Meu Deus. Não vai falar que é toda hora. Deixa o país acabar, deixa aqui o saco da fase Hã?